Fala fofoqueirinhos! Tudo bom com vocês? Aqui é a Eve, sejam muito bem-vindos! Me segue lá no Insta, Fofocas Paradisíacas, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma fofoca e dá aquele joinha para ajudar a família, beleza? A pergunta que não quer calar, Lisa, a gatinha, vai se casar com o astro do rap, Soja Boy? A resposta é sim, gente! Eles vão casar! E eu sei que vocês curtem tudo nos mínimos detalhes, então eu vou contar tudo para vocês agora! O grande dia chegou, né? Gatinha Lisa acordou lá o Sojinha para falar, ô boy, hoje é o seu casamento, hoje é o grande dia, né? Vamos lá acordar e tal para casar! Detalhe, gente! A gatinha Lisa vai embora no dia seguinte! Amanhã a gatinha Lisa vai embora! Então por que que vai casar, meu Deus? Por que que vai casar? Mas enfim, isso não é problema meu! Sojinha está lá vestindo sua roupinha azul para o casório! Sojinha confessou para a produção que embora a gatinha Lisa tenha colocado ele numa situação bem vergonhosa perante a família dele no dia anterior e ele vai se casar com ela porque a ama, né? Para quem não sabe, eles tiveram uma treta, vocês vão ver em breve, no decorrer dos episódios Então, mesmo assim, ele resolveu casar com a gatinha Lisa, viu? Ele ainda disse o seguinte, ah, mesmo que os meus irmãos não concordem muito, não estejam felizes por mim Eu estou feliz porque eu já estou até imaginando a minha vida lá na América, né? Se é que vai dar tempo de você ir, né? Sojinha, vamos botar o pé aqui na realidade E aí que o Osman se arrumou em 10 minutos Aí chamou a gatinha para ver o rei, né? Tudo de azul e tal, não sei o quê Ela ficou bem emocionada Mas, gente, uma coisa que eu fiquei pensando aqui E aquele negócio de não ver o noivo a noiva no dia do casamento? Que dá azar! Acho que lá não existe isso não, né? Que eles se viram, dormiram juntos e tudo Enfim Gente, pasmem, não tinha uma mulher para ajudar a gatinha Lisa a se arrumar Vocês acreditam no negócio desse? Não tinha uma alma feminina para ajudar a mulher lá Quem teve que ajudar ela? O próprio sojinha Sojinha que ajudou ela a vestir o vestido de noiva e tudo mais E ela se arrumou do jeito que pôde lá, né? O que importa é que ele achou que ela ficou linda Tirou foto dela e tudo mais e chamou ela de rainha africana Depois que a rainha africana tirou fotos e tudo mais, bora para o casório Chegaram lá no cartório, olha só o casal real, ó Só no tchauzinho, olha que coisa chique Como, né? Eles não tinham muito tempo Sojinha disse que não pôde, né? Organizar um casamento tradicional e tudo Porque o negócio tem que ser feito muito rápido, né? Então vão casar no cartório mesmo E olha, sojinha está com medo dos irmãos Como rolou a treta no dia anterior Ele está com medo de alguém ser contra o casamento Sabe aquela pergunta? Alguém tem alguma coisa contra? Fale agora ou cale-se para sempre Pois bem, ele está com medo de alguém levantar a mão Segura essa mão para baixo aí, gente, por favor Então ele está com medo disso, né? Lisa ficou impressionada quando entrou e viu aquela penca de gente E estava, gente, todo mundo em silêncio Muito esquisito, um climão mesmo, assim E olha o irmão do Soja aí O irmão Soja e a mãe Soja aí, ó E aí, né? Chegou a hora lá de falar, repetir lá Fazer o repeteco lá que o juiz fala, né? E vocês acreditam que o Soja falou assim Ah, tem que falar eu Usman Umar Sojaboy Tipo, ele falou Sojaboy, gente Tipo, Sojaboy nem é o sobrenome dele, né? Mas enfim Falou Sojaboy Aí jurou lá tudo Falou aquelas coisas todas E olha a cara da mãe dele Toda contente, só que não Olha a cara de desgosto da mãe dele, gente Que tristeza No final da cerimônia Todo mundo bateu palmas Exceto o irmão dele e a mãe dele E o irmão, gente Disse pra produção Que não concorda com esse casamento Que eles vão ter problema Mas que independente disso Está rezando pelos dois Né? A noite e tudo mais Teve uma recepção Para os familiares Para os amigos Num bar Gente, eita povo animado, viu? Teve muita música Receberam eles com uma dança E tudo mais Só que nessa dança A mulher, a noiva Não pode se envolver Então só pode dançar homem Então a gatinha Ficou lá, isolada Lá com uma criancinha Como era de se esperar A mãe do Usman não foi E o irmão Sojinha Também não foi na recepção Então assim Eles não Não quiseram nem fazer média Então tipo Não quiseram ir de jeito nenhum É Estava bem na cara Eles estavam muito insatisfeitos Mas enfim É o que tem pra hoje E é isso, gente Vocês acreditaram nesse casamento aí? Dia seguinte A Lisa precisou ir embora Então Esse casamento aí E tá bem parecido com o do Michael E da Angela, né? O que vocês acharam? Eu acho que tá bem parecido Vamos ver se é sustentável, né? Tem um outro babado pra contar pra vocês Mas aí eu vou contar no próximo vídeo Sobre eles também Tava falando muito do David Dallana E tudo mais Então vamos dar uma Uma reciclada Porque tem muito babado ainda pra contar Dessa temporada, viu? E é isso Comentem aqui o que vocês acharam desse casamento O que vocês acham desse casal Dá muito joinha Se inscreve aqui no canal Gente, é muito importante Ativar as notificações Senão vocês não recebem As fofocas, né? Então vocês não ficam sabendo dos babados E é sempre bom saber Babado bom é babado quente Então é bom sempre ativar as notificações E a gente se vê na próxima fofoca Tchau!